Eu desafiei o meu amigo no Minecraft. E o nosso desafio é construir a melhor fábrica de chocolate do Minecraft. E pra piorar, sempre tá vindo o William Wonka pra roubar a nossa grana. Então precisamos comprar bastante Upa-Upa pra ajudar a proteger a nossa fábrica. E aí, quem que teve a melhor fábrica de chocolate do Minecraft? Aí, LG, começou. Vamos ver quem queria a melhor fábrica de chocolate, hein? Vou começar aqui, ó. Olha esse riozinho de chocolate. Cara, é um rio de chocolate literalmente igual do filme. Tem upgrades nele, né, cara? Tem upgrade. Mano, o que que vai acontecer se eu der upgrade nele, será? Nossa, LG, olha as barrinhas de chocolate caindo. Mano, isso é maneiro, isso é maneiro. Será que dá pra pegá-los aqui no riozinho? Mano, estou nadando no rio de chocolate, LG. Tá na hora. Ô, Delete, tá vendo que tem um tubo ali pra subir o nosso chocolate, mano? Será que vai acontecer igual no filme pra quem ficar preso? Mano, eu acho que não, eu não sei. Tá, mas onde que esse chocolate tá indo? Então, acho que ele vai descer até o tubo e na hora que ele subir no tubo ele vai ferrar dinheiro. Ó, e Delete, tem um rolê que eu não sei se você viu, mas bem ali. Olha aqui pra mim, ó. Bem ali atrás, ó, tem mais upgrades pra você comprar, cara. Dá certo, dá, sai da minha ilha aqui, ó, ordinário. Ó, Zafi, foi lá o Bagnau Miúdo, você vai apanhar, hein? Dá certo. Deixa eu ver esses upgrades aqui. Olha, chocolate branco, chocolate egg, Grunwarn. Isso aí da hora. Não sei o que. Nossa, velho. Quando o chocolate entra naquele túnel... O chocolate branco é o primeiro, né, mano? É? Quando o chocolate entra no túnel... Eita, o que que é isso aqui? Delete, tem ladrão. Mano, spawnou o William Wonka aqui, velho. Olha, os personagens do filme, ó, tem a Denise, tem o William Wonka, tem o menininho que travou no túnel. É pra matar eles ou não, será? Eu não sei, vou matar. Cara, vou comprar chocolate branco antes, pra depois ir atacar eles. Eita, pega. Comprei chocolate branco. Comprou? Vou comprar também. Agora vou atacar a Denise pra ver no que dá. Mano, ela taquiu o William Wonka lá e ela morreu e não aconteceu nada. Sai, Denise. A Denise é aquela lá que ficou gigantona, né, velho? Que ela gosta de mascar, né? E ela tá gigante aqui. Nossa, o Augusto! Ó o Augusto! Mata ele, mata ele. Seu comilão, seu comilão. Mano, a Denise inteira tem a minha mão bagulha de chocolate. Vou deixar pra ver no que dá, cara. Cara, mas é verdade, né? Acho que não é pra matar esses personagens, não. Ó, vou fazer o seguinte. Vamos deixar eles aí. Eu vou tentar dar o upgrade aqui na minha fábrica. Tá caindo... Ah, tá caindo chocolate branco agora, LG. O que que você tá fazendo com a Denise aí? Eu tô vendo se ela vai me roubar. O que ela vai fazer? Vou esperar daqui. Acho que não rouba, não. Não sei. Ah, eu vou deixar. Eu vou deixar, então. Se não tá fazendo nada, eu vou deixar. Mano, será que dá pra ter aqueles umpa-lumpa lá, cara, pra gente tá na fábrica? Caraca, LG. Imagina. Ó, ele spawnou de novo o Willy Wonka. Nós spawnou dois Willy Wonka aqui agora. Mas por que fez um barulhão quando ele spawnou o Willy Wonka? Eu vou atacar ele. Eu não tô nem aí. Eu quero ver. Eu ataquei um. Não fez nada. Fez só barulho de totem da remontalidade, sabe? Olha aí o Willy Wonka. Tá. O chocolate egg dropper é de 2.500 conto. Mas a gente também tem outros topo-grados aqui na fábrica. Deixa eu ver, ó. Tem esse aqui de 25.000. E outro lá em cima é de 75.000. E aqui é o AUS. Ah, 5.000 na parede. É, a parede seria bom porque, tipo, agora tem pouco bichinho. Mas em algum momento vai ficar muito e eles vão acabar pisando na nossa pressure plate pegando a nossa grana, né? Mano, então. Aí que tá, né, velho? Ó, o Augusto ainda. O Augusto ainda. Vou deixar ele pra ver se ele pega. Ele pegou. Ele pega metade da sua grana e depois ele morre. Não, Denise! Malditinha. Malditinha, velho. Para aqui, Willy Wonka. Para aqui, Willy Wonka. A Denise, mano, eu fui olhar o seu personagem aí e a Denise me roubou, velho. Você viu tentando empurrar o Willy Wonka aí? Ah, é? Você tá o caminho de jogar pra casa ou só o originarinho? Não, imagina. Brincadeira, eu nunca fiz isso. Tá, deixa eu ver aqui. Ó, o mais legal é que quando o chocolate entra no túnel, ele é jogado pra dentro do caminhão, velho. Você viu? Pois é, né? Eu tava pensando nisso. Quando eu colocar a parede, ele vai parar? Será? Ó, Deletinha, eu vou comprar o o Augusto de chocolate porque agora é pássaro. Eu também vou comprar. Comprei. Ó, e se você olhar no lago, a barrinha branca, ela realmente é branca e a outra é realmente marrom, né? É, chocolate branco e chocolate preto. Cara, Deletinha, eu tô com uma mania, cara, que quando eu faço um cafezinho, eu jogo um pedacinho de chocolate no meio, cara, e dá uma agregada, hein, mano? Nossa, eu vi seus stories, hein? Eu ouvi lá. Nossa, cara. Ô, ficou muito bom, mano. Só que roubaram de novo a minha barra de chocolate, sabia? Roubaram de novo metade aí do dinheiro? É, roubaram, velho. Tá insano aqui o negócio. Mano, eu já vou matar a Denise aqui, velho, porque eu quero descontar a metade da grana que ela me roubou. Mas, Deletinha, não devolve não, cara. Não devolve, mas é a minha dignidade que sai em jogo, Aligê. Não, o William Onca tá indo lá, vai. Sai daqui. Ah, o Zovig de chocolate é fofo. Sai, William Onca. Ah, Denise, mano. Ah, Augusto, qual é? Mano, eu quero... O horror baral é o tudo. Eu quero comprar uma arma. Eu quero comprar uma arma. Tem arma? Não sei. Olha os seus bagulho voando, Deletinha. É? Tá, temos aqui Grum Warn. O que que é isso, Aligê? Grum Warn. Grum Warn? Deixa eu ler. Eu acho que Gummy é guma de mascar, cara. Ah, eu acho que é aquela minhoquinha, sabe? De mascar. O que o Warn é minhoca. Ah, é verdade. Eu acho. Tá, estou com 6 mil. Nossa, o próximo brigade é 25, velho. Mano, eu não vou comprar porta agora, não, velho. Vou deixar pra comprar o que tiver que fazer numa grana e é boa mesmo, sabe? Às vezes é bom você investir nas coisas que tá precisando mesmo, né? Nossa, olha aqui os tubos onde vem o chocolate. Nossa, não é bloco. O negócio realmente é um... Eu achei que era oco por dentro, mas é só um pouquinho que é oco. É. Delete, estou te levando um presente aí. Ah, não, velho. O que que você fez? Eu cheguei a Denise, hein? Mas ela não roubou, não sei por quê. Vai. Vai. O Denise, o do Denise. Fortalece aí, Denise. Os últimos serão os primeiros, Aligê. Eu joguei ela em cima do dropper, ela não roubou. O que é isso? Como é isso que eu queria? Vai, Willy Wonka. Deixa eu ver qual que é essa parede aqui. O que que é isso? O que é isso não? Dá pra eu comprar os Opa Loompa de guarda e dá pra comprar janela. Mas não importa. Mas os Opa Loompa não é os caras que trabalham por Willy Wonka? Por que que os Opa Loompa ia ser guarda e ia matar o Willy Wonka, tá ligado? Então, eles... Não, eles... Aqui a gente é o Willy Wonka, eles são fake. Eita, tem mais um aqui. O Willy Wonka... Olha, gente, esse Willy Wonka aqui, ele é do primeiro filme. Ele não é do último lá, tá ligado? Mais recente. Cara, aí já foi além, já foi mais do que eu sei. Não, é que tem dois filmes da Fabiola, sabe? Tem o primeiro, que é bem velhão, é antigo. E tem o primeiro lá com o cara que fez os Piratas dos Caribe lá, tá ligado? Ah, sei, sei. Parei, 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 sou amigo. Como que é o nome do cara que fez os Piratas dos Caribe? É o Jack Sparrow. É, o Jack Sparrow. Leonardo DiCaprio. Eu quero ver se eles te matam e pegam até a sua grana. Não, ele já é. Vem cá, Alex, vem. Vou comprar um negócio ali. Nossa, é que pilantrinha. Ó o Augusto chegando. Ó o Augusto, fila da mãe. Vou comprar, vou comprar. Pegar a minha também. Não. Vem cá. Comprou? Comprei. Ah, nem. Sai. Vamos tirar o PVP, então. Vamos tirar o PVP, então. Você tá perdendo vida, não, gente? Tô. Sai. Nossa, LG. Foi o maior esforço pra nada. Mano, que tamanho de fábrica. Esse aqui é o Taiko, que tem a fábrica maior, né, gente? Olha o tamanho da sua fábrica, velho. E eu acho que essa é uma das mais legais, porque tipo, mó diferente, né, cara? Eu gostei disso, de verdade mesmo. Mano, é gigantesca. É, porque a fábrica lá do chocolate é gigante mesmo também, né? Então não faz sentido, né? Mano, você comprou a minhoquinha de mascar, né? Eu vou comprar o Pig Red do Rio pra ver o que dá. Nossa, olha, é verdade. Tá vindo umas minhoquinhas aqui, mano. Cara, deu o Pig Red do Rio. Não sei o que mudou, não. Cara, sabe que ele fica mais rápido? Ah, não, velho. Eu descuido e me roubam. Não sei. Ah, não. Pode sair daqui, Augusto. Vai. Mano, eu vou comprar o Pig Red do Rio também, então. Tá rico assim já? Vou. Vou comprar, hein. Comprei o Pig Red do Rio. O que aconteceu? Ih, nada demais. Eu acho que não aconteceu nada demais aqui, velho. Tô tendo que atacar aqui, Augusto. Willy Wonka. Família toda, mano. Os caras tão vindo insano aqui. Nossa, eu tava com 10 mil ali já, velho. Caraca, a fábrica tá começando a render aqui, hein. Deixa eu mastar a Denise, velho. Que a Denise, que ela é ordinarinha, velho. Você descuida, ela vai lá e rouba tudo sagana. Ah, eu senti que comprar a parede deu uma ajudada na realidade. Mudou um pouco assim, sabe? A dificuldade pra eles entrar. Willy Wonka, ele é mais forte. Você acha? Sim. Mas não é só esses três que tem no filme. Devia aparecer mais pessoas, né? É, tem o menininho lá com o ator principal. Tem os outros crianças, né? Mas eu acho que só apareceu os mais engraçados. Mano, será que a gente é o menininho que herdou a fábrica? Ele é... Ele pode ser um menininho? Verdade, Eligena. É só um menininho. Ó, a Denise querendo me roubar aqui, ó. Vai, Denise. Pega tudo. Ih, tem alguém roubando o cedrase. Tem nada, tem nada. Azueira. 75 mil ali é o quê? Ah, Dropper Speed Upgrade. Vou comprar esse Dropper Speed Upgrade. O outro é o quê? Chocolate? Não, é Candy. Hum, o que agora compensa? Será que compensa comprar o Speed ou o Candy ali? Qual que é o outro? O outro é o Candy Cane. Eu acho que é cana-de-açúcar, né? Doce, não sei. Sei. E o outro é o Speed Upgrade. Vai ficar mais rápido, né? É, então. Vou comprar o Speed mesmo. Speed é 75. Você comprou lá de cima? Você é rico, hein, Zé? Vou comprar agora, vou comprar agora. Vou ficar aqui, paradinho. Mano, Deus quiser, o Willy Wonka vai fazer umas 5 visitas aí rapidinho, só pra fortalecer, tá ligado? Você pode jogar a praga aqui, que eu vou matar um agora, ó. Vou jogar aí pra você. Que isso? Não, não adianta jogar ele pra cá, não, filho. Aqui é protegido. Nada me afeta. Tá, eu acho que agora eu vou comprar o Speed. Tomara que dê bom, véi. Ele fala que vai aumentar o Speed do Dropper. Nossa, adicionou mais três coisas ali, véi. Aí. Ah, não, me roubaram, véi. Vamos me roubar de novo. Me roubaram duas vezes. Agora sim, é esse que eu gosto de ver. Me roubaram duas vezes. Barba mais, galera. Pode roubar. Tá, já tô aqui com 8 mil de novo. Aumentou o Speed do Dropper, véi. Deixa eu ver. Acho que aumentou. Comprei as minhoquinhas lá agora. Acho que aumentou, sim. Aumentou? Começando a ser mais personagem, tô sentindo agora. É, eu acho que vai piorar cada vez mais ali, gente. O negócio agora vai ser eu montar as paredes aqui. Vai, montei as paredes. Ô, louco, olha as minhas paredes. As suas é mais da hora, hein, Zé. Tem mais cara de saber de chocolate, né? Aham. Caraca, achei maneiro. Monta as paredes aqui rapidinho. Você vai comprar os vidros agora, homem? Quantos quer o vidro? O vidro é 30 mil, né? Nossa, não vou comprar o vidro agora, não. Vou comprar o que estiver falando 30 mil por segundo. É, mas, ó, tem que comprar o vidro antes de comprar o que é o meu upgrade, hein? Beleza, beleza. Então você vai estar passando a vitória. Tá, 100 mil aqui, o próximo. Nossa, tá rendendo muito dinheiro aqui, eu acho que no Speed Dollar não valeu a pena, hein? Agora o River, o Rio aqui, é 250 mil para o upgrade no Lago de Chocolate, véi. Sai, Augusto. Não, meu Deus, tá vindo dois aqui. Não. Sai. Aí, tira aí, pô. Rouba aí, rouba aí, meus... Nossa. Roubaram. Agora você, né? Roubaram, mas antes de roubar, eu pisei, peguei toda a grana, eles roubaram 50 contos só, véi. Rolô, tô louco. Responsa, responsa. Pode me roubar aqui agora, que agora eu aprendi, aprendi a ser roubado. Ué? Deixa eu ver o negócio aqui, ó. Aprendi a ser roubado. Golden... Nossa, LG, o último estágio. É o Golden Ticket, é lá o papelzinho dourado. Ah, o Ticket pra herdar a fábrica, né? Êêêê. Alguém vai pegar a nossa fábrica, então? Ah, né, a gente tem que ter um herdeiro. Cara, eu apoio. Eita, tô com 100 mil já. 100 mil serve pra quê? Vou comprar ali o cana-de-açúcar gostoso ali. Cana-de-açúcar gostoso, esse aí mesmo. É a minha tradução litoral. Olha, LG, ele tá fazendo bastante dinheiro já também, hein, LG? É, tô começando, tô começando. Tô chegando lá também. Cuidado por cair no dois Augusto aí com você. Cuidado, hein? Olha os Augustinho aí, ó. Tão indo pro C aí, na real. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Tá, nossa. A minha fábrica tá dando um dinheirinho bom, hein? Olha. Seis mil, doze mil, rapidinho. Oxi, Denise, que isso aí? Rorba, Denise, rorba! Deixa eu me roubar aqui, ó. Não vai fazer diferença pra mim, não. Que isso, desumilde. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Eu quero dar o upgrade no rio. O upgrade é 250 mil. Será que dá alguma vantagem isso? Cara, eu acho que deixa a água mais rápida, né? Nossa, agora que eu vi. Tipo assim, como a gente fez a fábrica, ele criou uma parede e aí os blocos passam por dentro da parede ali e caem dentro do caminhão. Que da hora, velho. É, isso que eu tava pensando na hora de comprar a parede. Tá, vou dar o upgrade no rio, hein? Deu o upgrade no rio. Cadê? Tá mais rápido? Nossa, ficou muito rápido. Ficou muito rápido. Meu Deus, tá muito rápido ali, gente. Dá o upgrade no rio. Eu não tenho dinheiro não, filho. Junta dinheiro e dá o upgrade no rio. Olha isso, já peguei 79k de novo. Vai lá, Denise, vai todo mundo. Deixa eu pegar o Augusto aqui que tá vindo pra mim, é? Agora tem que tomar cuidado aqui, velho. Qualquer coisinha que eles roubarem vai ser uns 40k que eles vão roubar aqui, velho. Rouba aí. Nossa, eu peguei as manhas muito aqui, velho. Tá, o último ali é 500 mil. Ele vai dar o dropper speed upgrade. Nossa, criou um outro tubo ali pra spawnar item. Vai um? Ah, tem três. Meu, meu, tem quatro agora, né? Tem quatro, meu também. Deixa eu ver aqui. 250 mil? Acho que eu vou dar essa aqui. Smart Chocolate Bar Dropper. Eu não vou dar o upgrade no rio mais, não. Vou fazer um de cada vez. Vou pegar um de cada vez. É. É bom que nem tem variedade, né? Eu vou comprar mais um negocinho e depois eu vou comprar a janela. Quer comprar a janela já? Vou. Mas depois que eu vou upgradear mais um aqui. Pera aí. Vou comprar e vamos ver. Vai criar um outro tubo ali, ó. Criou outro tubo na minha frente, velho. Que bonitinho. Você tá com cinco tubos agora, então? Tô com cinco tubos. Caraca. E meu rio tá quase todo upgradeado também. Meu rio de chocolate. Que nossa, velho. Ó, eu gostei disso aqui, hein? Esse efecto aqui ficou muito bonito. É, esse é bem diferente, né? Bem feito, né? É, porque o outro lá é só uma esteira. Aqui não é esteira. Aqui é um rio de chocolate, sabe? Olha aqui, é mesmo. Caninha de açúcar. Delete, eu vou te salvar, Delete. Eu vou te salvar, Delete. Eu sou seu amigo. Vai, LG. Boa. Salvei, salvei. Humilde, né? Humilde, né? Obrigado, obrigado, LG. Tamo junto. Amizade é isso, né, Delete? Tá, aí, ó. Comprei as janelas. Vou comprar um Willowonka pra mim. Eu comprei um Lupa Lupa, LG. Comprou? Vem cá ver. Ele faz música. Ele faz música. Ele começa a cantar Upa Lupa. Tomara que ele me ataque, né? Deixa eu ver. Não, bichinho feio, velho. Meu Deus. Tadinho. Ô, dó. Eu vi que você tentou, tá? Eu vi que você tentou, tá bom? Ô, dó. Não, é tadinho que é tão feio, né? Nossa, LG. Tá, eu tenho 500 mil. Acho que eu vou dar o pregredo no rio agora. Deixa eu ver. Tá, aqui ele fala que vai dar um dropper speed pregredo. Agora vai dropar bem mais. Vamos ver. É, eu não sei. Acho que... Não tinha muita melhora, não? Não sei. Acho que... Acho que não. Ah, mas é o maior que importa, né? Mas pra vencer tem que ter essa melhora nesse dropper aí. Ah, mano. Quem não tenta não consegue, né? Ó, basicamente o meu rio tá tudo upregretado. Nossa, eu comprei janela. Não tem mais nada pra você comprar no seu rio? Eu comprei janela, velho. Eita. Ainda, Alex? Não tem mais nada pra você comprar no seu rio? Não. Upregretei tudo já. Nossa, o Willowoka. O Willow... Aqui, Denise. Ué, o quê? Aqui, Denise. A Denise aqui. Mano. O Upa-Lupa, velho. Matou os dois, cara. Eu vou comprar mais Upa-Lupa depois. Upa-Lupa é responsa, né? Tá, deixa eu ver aqui, ó. Próximo piglet é 500 mil. Vou comprar também. Comprar. Comprei. Você tá muito rico, eu acho. Obrigado, Alexei. O que é isso aqui que eu comprei? Eu comprei alguma coisa que eu não sei. Uai. Nossa, velho. Tá vindo muita grana pra mim, mano. Eu tô precisando muita grana. Olha isso. Eu vou comprar uma porta. Meu Deus. O que é isso? Trens? Candy Cane. Ah, consegui comprar a decoração da fábrica. Mas é 500 mil cada um. Nossa, eu não vou comprar sem agora, não. Tá louco? LG, faturei meu primeiro milhão. Nem ferrando, cara. Faturei meu primeiro milhão, hein? Mano, aqui é uma aula de gerenciamento, velho. Uma aula de gerenciamento. Mano, tô começando a chegar lá também agora. Comprei uns upgrade mais carinha aqui. Tô começando a melhorar também, Dalet. Nossa, tá vindo uma coisa colorida aqui no meio do lago. Deixa eu ver. Eu acho que é... Aqui também. Eu não sei o que que é isso aí, não. Mano, gente, olha a velocidade que eu faço dinheiro. Ah, não, velho. Eu fui mostrar o dinheiro e roubar metade da grana. Eu tinha 100 mil no caixa. Eu tinha 100 mil no caixa. Meu Deus, Dalet. Comprei mais o Palupa. Mas, cara, tu já tá com um milhão e meio de novo. Você tá indo mó bem, mano. Tô indo bem, velho. Ah, você vai fazer um milhão. Aí, ó. Sou o primeiro milhão, LG. Um milhão. Aí, ó. Eu vou lhe na vida. O que é isso aqui? Nossa, LG. Vem cá ver a minha fábrica. Para tudo aí. Vou comprar a porta aí. Para tudo aí e vem ver a fábrica. Tô indo. Ô, louco. Mano. Onde você comprou isso? Pra mim não apareceu essas coisas, não. Tem que terminar de dar o upgrade aqui nas paredes. Daí aparece aqui, ó. Ah, que da hora. Eu vou comprar isso aí tudo também. Ah, eu vou comprar. Mano, decorou. Agregou aqui, hein. Ah, agrega bastante, né? Vou comprar de novo. Vou comprar de novo. Tá, eu vou comprar tudo aqui. Usa o upgrade. Para esperar para dar o último upgrade ali. É, é todos para por último colocar o Golden Ticket, né? É. Bom, eu acho que a minha fábrica está pronta. Deixa eu comprar mais o Palupa aqui. Cara, eu comprei várias coisas aqui. Ah, não. Tô atacando a minha loja, Dalet. Ah, não. Você comprou o Palupa? Não, você comprou todo o que dava. Ah, eu comprei um pouquinho só. Cara, a minha fábrica está muito lindinha. Ah, que susto. Achei que era a gente querendo me roubar. Escutei barulho de passo. Como assim? Escutei barulho de passo, era zupa-lupa. Eu comprei tudo também, Dalet. Então, agora, filho, é quem comprar ali o ticket primeiro. Basicamente é isso, né? Você apigoteou tudo nessa fábrica? Nossa, que bonita a LG. Estava apigoteado também, no máximo. Você gostou dela? Não gostei, velho. Ah, ela ficou bonitinha, né? Eu achei bem legal. Eu moraria aqui. Eu moraria também. LG tem os 10 milhão, LG tem os 10 milhãozinhos. Ah, não. Ele vai comprar, ele vai comprar. Comprei o Golden Ticket. O que aconteceu? Comprou? Comprei. E agora? Tá bom? Começa a dropar Golden Ticket, será? Comprei também. Será que tem mais alguma coisa ainda? Eu não sei se está vindo Golden Ticket. Está vindo um papel amarelo, mas eu acho que é chocolate branco, na verdade. LG, eu acho que é isso. Galete, tem mais coisa. O elevador de vidro que é 25 mil, 25 milhões. Cadê? Perto do Golden Ticket para comprar. Meu Deus, LG. E nós achou que tinha acabado, cara. O mapa tem mais, mano. Que da hora, cara. Mano, tem um segundo andar, será, velho? Mano, esse bagulho tem mais coisa. Adorei, cara. Nossa, mano. Não, eu já estava tristinho. Que legal. Eu já estava tristinho aqui porque eu falei, ah, o mapa é só isso. Eu queria que durasse mais. É, e estava mó legal, né, Nando? Agora eu fiquei feliz, mano. Agora eu vim responsa. Mano, estou com 3 milhão, velho. Cara, está caindo muito doce aqui no meu rio. É muito doce, LG. Eu estou com bastante Zupa Lupa aqui também, hein? Zupa Lupa aqui, velho. Esse cabeludo. Zupa Lupa é meio complicado, né? Com a gente não. Olha, gente, você está com 300 mil na minha frente só, LG. Quanto que é uma agulha? 25 milhão é muito, Delet. É muita coisa, mas será que é o último estágio? Será que vai liberar o segundo andar e mais coisa, gente? Ah, nossa, se liberasse mais coisa, mano. Eu juro que você. Eu nunca fui triste na minha vida se liberasse mais coisa ainda. É muito da hora. Tá, eu estou com 20 já. Vamos ver. Deixa eu ver a velocidade que eu estou fazendo dinheiro. Caraca, eu estou fazendo dinheiro muito rápido, velho. Eu estou fazendo, tipo assim, um papo de um milhão em segundos. Pois é, né? Também é a mesma coisa. Delet, vou comprar a Figuration. Nossa, eu também vou. Comprei. Comprei. Meu Deus, tem o segundo andar. Mentira. Eu subi no elevador. Eu subi no elevador. Meu Deus, eu estou muito alto. Ah, tem que ir na nuvem, será? LG, quem chega na nuvem primeiro, LG? Cadê você? Estou na nuvem. Estou voando, estou voando. Ah, ganhei. Eu não tinha vindo você. Não, mano. Mano, a gente basicamente empatou. Chegamos junto, LG. Mano, eu achei muito da hora, cara. Acho que esse foi o mapa mais completo de todos. Nossa, demais. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe muitos likes. E a gente vê vocês no próximo episódio. Falou!